Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Giro de Notícias. Notícias atualizadas a qualquer momento, gente. Trazemos notícias muito tristes também e vem informar o falecimento inesperado. Essas e outras notícias, pessoal, daqui a pouco. Mas antes, peço um favor a vocês que são novos aqui. Se inscreve no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixa o seu like e vamos agora às primeiras notícias. E abrimos, pessoal, esse vídeo com a polêmica envolvendo o ex-marido, o pessoal de Ana Hickman. Desta vez, gente, Alexandre Corrêa explica por que segue sem trabalhar e ataca Ana Hickman de novo. Para quem não sabe, gente, Alexandre Corrêa correu para as redes sociais para responder as críticas frequentes que vem recebendo. Entre os comentários recentes nas redes sociais, muitos internautas rotularam como vagabundo e sugerem que ele busque um novo emprego. Vale ressaltar, gente, que ele está passando por um divórcio complicado com Ana Hickman e que recentemente assumiu um novo relacionamento com Edu Guedes. Atualmente, Alexandre Corrêa enfrenta acusações de fraude, falsidade ideológica e associação criminosa feitas pela ex-mulher. Através das redes sociais, gente, o ex-marido de Ana Hickman defendeu seu papel na construção do império da apresentadora e explicou que está enfrentando dificuldades para encontrar trabalho devido à medida protetiva solicitada por Ana, que o impede de acessar a empresa em que ambos são sócios. Isto mesmo, pessoal. Além também de afirmar que permanece sem acesso às contas. Ele disse assim, Foi trabalhando e trabalhando muito, e Ana sabe disto. Ela só se esqueceu agora e está sofrendo de amnésia, porque é conveniente. Nós enriquecemos, nós ganhamos muito dinheiro juntos, disse ele, pessoal. Recentemente, ele também revelou que está há mais de um ano sem ter relações íntimas. O empresário pediu ajuda nas redes sociais solicitando orações e dicas para superar este problema, que tem sido desafio desde a sua separação com Ana Hickman no ano passado. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, ele alegou que a apresentadora mantinha uma greve de sexo durante o casamento deles e que a pedido dela ficaram sem relações desde fevereiro de 2023. E vocês, pessoal, o que acham disto? Deixem aqui nos comentários. E vamos agora, gente, para a próxima notícia. A notícia agora, gente, envolvendo aí, gente, Fabiana Justos, a filha de Roberto Justos. Ela compartilhou um momento de emoção aí, gente, depois das sessões de quimioterapia. Para quem não sabe, a filha dele, a gente está tratando de uma leucemia. E usou as redes sociais para anunciar novidades positivas. Isto mesmo, gente, para quem não sabe também, ela causou comoção aí, gente. Isto mesmo após essa revelação da leucemia. Ela ficou, gente, bastante triste e decepcionada também, pessoal. Isto porque Fabiana Justos causou comoção entre os seus seguidores neste sábado, ao serviço, chorando em fotos tiradas no hospital. A influenciadora teve que retornar à internação para passar por uma nova sessão de quimioterapia. Foi durante uma dessas sessões que Fabiana recebeu uma notícia positiva e decidiu compartilhá-la aí com seus fãs. No entanto, a influenciadora não conseguiu segurar as lágrimas ao registro. Ela disse assim, chorando, mas dessa vez de emoção, notícias boas. E escreveu ela em uma das fotos. Eu amo vocês, família que vibra, que torce, que está ao meu lado para o que der e vier. Mesmo não podendo fisicamente estar ao meu lado, concluiu, gente, a filha de Roberto Justos, pessoal. E também, gente, apesar de ter anunciado a novidade, Fabiana não deu detalhes do que aconteceu. A filha de Roberto Justos continua seu tratamento contra a leucemia e tem compartilhado sua rotina nas redes sociais. Seguindo o tratamento prescrito pelos médicos, a influenciadora tem passado por ciclos de medicações. No domingo, ela compartilhou ter se desfrutado de um dia especial ao lado dos filhos também. E é isso aí, gente. Assim que surgirem mais informações sobre a história de saúde dela, eu trago para vocês. E vamos agora, gente, para a próxima notícia. E esta notícia agora, gente, é bastante triste. Isso porque, infelizmente, a esposa do cantor foi encontrada sem vida. Isto mesmo, a notícia foi confirmada. Jill Carthor, esposa do cantor James Morrison, conhecido pelo hit Brooke Wins, You Give Me e entre outros sucessos, foi encontrada, gente, sem vida. Isto mesmo, em sua residência em Walt Smith, no Reino Unido. Aos 45 anos, ela deixa duas filhas do renomado artista britânico, Elsie, de 15 anos e também Ada Rose, de 5 anos. De acordo com o jornal inglês, pessoal, a parceria do cantor, gente, a parceira, na verdade, enfrentou graves problemas de saúde após descobrir que um dos seus rins funcionava apenas com 35% da capacidade. Em 2022, ela passou por um transplante renal. E que, por conta disto também, a publicação confirmou, gente, que a falência renal também impactou na saúde mental da esposa aí do querido cantor, gente. Em suas publicações nas redes sociais, a esposa do artista compartilhou a intensidade do problema de saúde que enfrentava, descrevendo-a como devastador. No entanto, ele declarou que o apoio da família ajudou bastante a reconstrução dos diversos fragmentos de sua vida. Mas, ela acabou não resistindo, gente, infelizmente, acabou tirando a sua própria vida aí. Pessoal, uma notícia bastante triste e chocante. Ficam os sentimentos aos familiares e amigos e que descansem em paz. E vamos agora, gente, para a próxima notícia. Não é novidade, gente, que Fábio Júnior é um dos grandes galãs do Brasil. Além das suas músicas, o artista encantou ao país com seu charme, conquistou muitos admiradores e passaram os anos. Em 2016, o cantor se casou pela sétima vez, porém, depois de muitos relacionamentos, parece que o romance com Mariana Fernanda Pascucci veio a ficar. Mas, ninguém, né, gente, achava quem era ela. Apesar de já ter se relacionado com algumas famosas, nem sempre Fábio Júnior se casou com mulheres que faziam parte do meio artístico. E esse é o caso aí, gente, de Maria Fernanda. Aos 43 anos de idade, Fernanda trabalha como gerente bancária. Mas, sua relação com o astro sempre foi muito próxima. Além, né, do pessoal, antes de ser esposa, ela era fã do cantor também. E eles apareceram juntos, pessoal. E uma foto rara aí nas redes sociais. E muitas pessoas não imaginavam, né, gente, quem seria essa esposa dele. E ela recebeu muitos elogios também por parte do público, dos fãs do querido astro brasileiro Fábio Júnior, gente. E o cantor muito querido. E vocês conheciam ela, gente? Deixa aqui nos comentários. Fico por aqui e até o próximo vídeo.